Onde eu estará você? Onde eu estará você? Onde eu estará você? Pegando o chino dessa manhã eu vou Onde eu estará você? Onde eu estará você? Onde eu estará você? Pegando o chino dessa manhã eu vou Por quê? Sempre consigo melhor que mim Eu sou só que eu estou com você A minha vida é só pensar em ti Pegando o chino dessa manhã eu vou Onde eu estará você? 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 Eu sou só que eu estou com você? Onde eu estará você? Onde eu estará você? Onde eu estará você? Vamos lá! Boa noite!